Eu sabia! E a gente tá no mês das crianças. E esse mês, a gente tá aprendendo um monte de coisa. Na verdade, não só nesse mês, mas na verdade, nos últimos meses. Eu aprendi a brincar de polícia e ladrão. Mas eu aprendi a gostar de ser ladrão. A roubar na brincadeira e depois me fazer de vítima. Se me tiram da brincadeira, eu grito. Be a livre! Be a livre! Be a livre! Eu aprendi que entrar na casa dos outros é legal. Mesmo se não me deixam entrar. Daí eu invado, quebro as coisas e boto a culpa nos meus pais porque eles não me deram o que eu queria. Minha mãe fala que se eu ajudar em casa, eu vou ganhar as coisas. Mas eu não quero ajudar. Minha vida, minhas regras. Be a livre! Eu quero e pronto! Então eu invado e roubo. E depois eu ainda me candidato à presidência. Ai, eu tô aprendendo tantas coisas legais. Que Jesus é quem? Que ele pode ser travesti? Eu aprendi que eu posso aprender o que eu quiser. Mesmo que os meus pais não concordem. Aprendi que a polícia é mal e que os bandidos são bons. A gente aprendeu que é bem mais legal ter um presidente presidiário do que um capitão do exército. A gente aprendeu que ter bolsa é melhor do que ter emprego. Que dividir as pessoas é melhor do que unir. Que a corrupção é muito melhor do que a disciplina. Eu aprendi que Barrabás é um preso político. E que o povo tem poder pra soltar ele até hoje. Criança aprende rápido. E você, aprendeu rápido? Então curte e compartilhe esse vídeo. Pra que mais pessoas possam aprender. Tchau!